Muito bem, o cliente foi até a sua loja, escolheu o produto, negociou o desconto, a pechinchou, chorou, conseguiu o que queria, chegou num termo meio a meio que você tá feliz, o cliente tá feliz, ele tem que encerrar a compra, certo? Ele vai fazer então o que a gente chama de check-out. A gente até conhece o termo, a gente até usa o termo check-in, check-out pra hotel, mas no comércio também o check-out seria o encerrar a situação, ou fechar, passar régua, fechar a conta e pagar. É comum em algumas lojas americanas, você vê lá o sinal grande de check-out em cima da área do, até pra indicar pra você onde que você tem que pagar, ficam os caixos em cima da loja, né? Então, a check-out acaba sendo essa palavra de a área dos caixas. O caixa em si, a pessoa que atende você, ou a sua profissão, aquilo que você tá fazendo na sua loja e você vai cobrar do cliente, a gente pode chamar de cashier. Então, se na sua loja é uma loja maior, tem uma pessoa só pra vendas, uma pessoa só lá no caixa pra fazer a finalização da transação, aí a gente chama essa pessoa de cashier. Exatamente. Então, a pessoa foi até o caixa, foi até a check-out area, foi pagar. De forma simples, você, é lógico, você tem que passar o valor total pro cliente. Lembra, nós temos vídeos, nós temos aulas, apostilas sobre números, então acessa lá o site, dá aquela olhada, estuda, lembra dos números. Você vai passar o valor total do produto, então, por exemplo, it's 39,99. Deu 39,99. Bem comum. Estados de 90. Bem comum aqui também, esses 99, você fica esperando um centavo de troco e ele nunca vem. Então, você passou pro cliente, pensando assim, de forma, vamos ser práticos. É lógico, se você conseguir se comunicar melhor com o cliente, é pra isso que a gente tá aqui, mas se você conseguir se comunicar melhor e puxar uma conversa com o cliente, principalmente se não for um horário de muito movimento na loja, isso tudo conta pontos pra você. Mas ali no momento, às vezes, ficou nervoso, viu que o cliente é estrangeiro, passar o valor, ele vai entender que é o valor da compra. Você não precisa falar mais nada, só fala o número. Então, é legal ter os números na ponta da língua, pra lembrar como falar. Então, ó, 39,99. E aí você pode perguntar pro cliente se ele quer pagar em dinheiro ou no cartão de crédito. Que aí, a pergunta é bem simples em inglês, bem objetivo. Cash or credit? Então, cash na questão de dinheiro. E não confunda, dinheiro continua sendo money, tá? Então, se você vem em algum lugar, a tradução dicionária de money é dinheiro. Mas quando eu falo na questão do pagamento... Em dinheiro. Em dinheiro. No papelzinho. É bem simples em inglês. Cash. Então, eu dou a opção cash or, que seria ou, credit. Que credit nada mais é do que o nosso cartão de crédito. Fácil. Tá? Então, é bem simples. A gente acredita que numa negociação internacional é mais raro a pessoa vir com um cartão de débito. Talvez venha com aqueles travel cards, uma coisa assim, mas que acaba passando como crédito. Então, facilita a pergunta. Cash or credit? Quando a pessoa for pagar, bom, se for pagar em dinheiro, cash, fácil, não tem dúvida, a não ser que precise de troco. Very good. Como é que eu digo troco em inglês? A gente fala change. Mas, peraí, change não é mudança? É mudança, exatamente. Mas change também é troco. Então, 39,99. A pessoa já pagou com uma nota de 50, 50. Eu pensei que você ia pular uma nota de 40, ia ficar mais engraçado. Ia ficar bom. Pois é. Aí você chama a polícia. Mas se ele pagou com uma nota de 50, você vai pegar lá 10 reais e um centavo, para ser bem honesto. E você devolve falando, here's your change. Aqui está o seu troco. A pessoa, depende do estrangeiro que tiver, se for um troco pequeno, ele pode até falar para você o famoso keep the change. Que é fique com o troco, guarde o troco. Isso é a melhor coisa, ainda mais se for, se ele tivesse pago com uma nota de 500, e fala para você keep the change, você fica super feliz. Thank you very much. Quer dizer, se ele fala isso, keep the change, ele não quer o troco de volta, ele quer que você fique com o troco. Ele gostou do serviço da loja, gostou do atendimento, ele está te dando essa gorjeta extra, esse presentinho extra. E o pagamento no cartão, aí você, claro, você vai pedir, quando ele falar credit, ele vai te passar o cartão dele. Você vai passar na maquininha. A maior parte dos cartões, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem o chip ainda. Então vai ser muito de passar ali do lado mesmo, tá? Como se tiver o chip, você vai colocar na máquina. E se for de passar, não for o chip com a senha, aí você vai pegar o recibo e vai pedir para ele assinar. Então, bem simples também, uma frasezinha de três palavras. Sign here, please. Então, o sign é o verbo assinar, então, na conjugação também fica a mesma estrutura. Então, assine here, de aqui, e o please, que é a palavra básica que você já deve ter aprendido, que é o por favor, para ser educado. Para ser educado, lógico, o cara não está pagando, o cara não vai na outra loja. Então, sign here, please. No caso do cartão ser de chip, vai precisar da senha. A gente, às vezes, está até acostumado com o termo password, para pôr a senha num site. Mas, para o cartão, quando é numérico, não é password. Cuidado, você pedir para o password, para o cara, ele vai falar, mas você quer acessar meu e-mail? O númerozinho que vai te dar acesso ao cartão de crédito ou no banco, em inglês, é chamado de PIN. Às vezes, a gente compra o chip de celular e ele vem o PIN, que é de Personal Identification Number, número de identificação pessoal. É a senha que a gente fala, mas o password, literalmente, quer dizer, uma palavra passa, ele é uma palavra. E o PIN é um número. Para cartão de crédito, se você precisar pedir assinatura, então, sign here, please, ou put your PIN, please. Quer dizer, coloque a sua senha, se for no cartão de um chip. Então, é isso, gente. Fácil fazer a cobrança, aprendam bem de novo. Vão no site, estudem a atividade, façam a prova, porque esse é um momento crítico para vocês, o momento que vocês vão receber. Então, estudem bem isso para ter esse vocabulário bem dominado.